Com um a mais desde o primeiro tempo, o Grêmio, gente, o Grêmio, deixa eu ver se o Grêmio não tá aqui passando perto de mim, que ele tá atropelando todo mundo. 6x0 no Juventude. Isso mesmo, não são 3x6, 6x6, 6x, inglês. 6x0 no Juventude. E encaminha a vaga à semifinal do Gauchão. Dois gols de Luan, um de Marcelo Oliveira, um de Tassiano, um de Tardelli. Ai, cansei de tomar um fôlego. Ai, muito gol, peraí. Ainda teve outro contra. Pricolor do Sul fez 6x0 e pode até perder de 5 na arena na quinta-feira, que ele avança. Peraí, o Grêmio vai jogar na arena. Pode perder de 5. Meu Deus, esse jogo vai ser pegado, rapaz. Eu já tô nervoso pensando nesse jogo, rapaz. Ai, ele só pode perder de 5. Ai, meu Deus, não deixa, não deixa. Será que você torcedor do Grêmio assim? Tu já tá rindo à toa, né? 6x0, uma lapada dessa no Juventude. A Juventude perdeu toda a Juventude. Foi Juventude, foi Infância. Pode até ser processado. Vocês bateram aí, cuidado, como um juizado da Infância e da Juventude. Ah, entendeu? Piadinha sem graça nenhuma. Viu? Então vamos lá. O resumo. O segundo jogo entre Grêmio e Juventude, pelas quartas de final do Gauchão, tem tudo para ser uma mera formalidade. Ah, deu um de 6, um sap. Pateou em cima do Juventude, um balaio de saco de gols. A preocupação é não tomar, só pode perder de 5. Cuidado, Renato Gaúcho. Nessa tarde, este domingo, tricolou, goleou Juventude por 6x0, lá no Alfredo Jacone, na casa do Juventude. E tá praticamente classificado nessa final. A gente pode até dizer que praticamente. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, é uma frase nova. A gente não pode estar comemorando antes, mesmo com uma ampla vantagem dessa. É mais fácil você ir do outro lado, ganhar na Mega Sena sozinho, 3 vezes seguidas, do que o Juventude raspar a barba e bigode do Grêmio e fazer 6x0 de volta, né? O resultado passou muito também por causa da expulsão do zagueiro Genilson. 19 minutos o primeiro tempo. O camarada tava alençoado ainda. A chuteira tava limpa. Ele ainda tava respirando assim, ó. Normal, não estava ofegante. Cabelo tava penteado, não feito meu, só pra representar. Cabelo penteado, tudo no sprinque. É, puf, expulso. 19 minutos. Lógico, o time sente. Não tem como. Qualquer time que perde um jogador com 19 minutos, numa fase semifinal, quarta de final ou numa final de campeonato, sente. Sente, sim. Não importa quem vai entrar. Então, teve esse probleminha. E após essa goleada, o Grêmio tem a possibilidade de perder de 5. Cuidado, Grêmio. Não, tô brincando, né? É um cuidado, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Cuidado. O Juventude tem que devolver essa goleada. Lá na casa do Grêmio. Pra poder levar pros pênaltis. Ainda tem isso. Se ele quiser se classificar direito, tem que dar de 7x0. 7. No time de Renato Gaúcho. Juventude tem que dar de 7x0 pra não pensar em pênaltis. No time de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não vai dormir esses dias. Ele vai ficar super preocupado como ele vai armar um esquema pra não tomar 7 gols. E se tomar 6 gols, ir para a disputa de pênaltis. Renato Gaúcho. Os jogadores estão aí, ó. Queimando a mufa pra ver qual é a tática a ser usada. Como vai fazer pra segurar a pressão da juventude. Eu não posso perder de 6x0. Se eu perder de 6x0, tô fora do campeonato. Será que eles estão assim mesmo? Não sei. Então, tá aí. Grêmio passou por cima. Teve o primeiro gol do Tardelli. O Tardelli marcou seu primeiro gol também pelo Grêmio. Foi toda uma festa. Uma festa. Então, o Grêmio tá de parabéns. Torcida do Grêmio tá rindo de orelha a orelha. Tá com queimbra na boca de tanto sorrir. Já está aí se imaginando numa futura final até. Quem sabe aí pegar o seu rival colorado, Inter, Internacional. Parabéns, Grêmio. Parabéns à torcida do Grêmio. Juventude. Trabalhe para dar de 7x0 no Grêmio. Tá difícil, mas não é impossível. Mas futebol é uma caixinha de surpresa. Mesmo assim, parabéns, Grêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra